Fala aí galera, tudo certo? Mano, Carlos na área, hoje tô aqui, mano, com mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje, rapaziada, tô aqui, mano, pra trazer pra vocês Red Dead Redemption 1, mano Acho que é esse aqui que é o 1, mano, mas enfim, hoje tô aqui, beleza, com o Red Dead Mano, já faz tempo que eu não jogo esse jogo aqui, mano, pra ver se ainda lembra de algumas coisas aqui, mano Cê é louco, hein? Esse jogo é igual assim GTA, mano, não tem lógica isso aqui não, é a mesma coisa de GTA, só que eu não consegui pegar Ah, por que que eu não consegui pegar? Ah, agora eu consegui Ah, trem, hein? Aí sim, hein? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, mano, pera aí Ô, doidão, maluco, cê tá fumando aí? Ô, tá fumando, ó Pode fumar não Bom, só bora, né, rapaziada, a gente tem que ver nessa localização aqui, né Vamos ver o que que a gente fica, vamos ver o que que vai pro outro prêmio Mas, rapaz, eu vou ficar olhando pra cara dessa mulher aqui, mano Olha, olha, eita, olha, eita Quem que foi, mulher? Levanta aí, pô Que isso? Preguiça Ó, mulher, é mulher toda, toda mole, mano, mas o que é isso? Ô, tá maluco Vamo, fi, ô Acelera o passo aí, bora Anda, anda Bora, bora, bora Bora Bora, 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 cê era aí, ó, andando, bora, bora, bora Hora do show, porra Agora tem que ficar andando, tem que ficar andando isso aqui, mano, que lerdeza é essa aqui? Bora, bora, rapaz Ah, quer saber? Falou Ó, coelhinho, ó, coelhinho, ó, coelhinho Ó, ó Que que é, tá aí? Toma, ó E aí, coelhinho E aí, coelhinho Sente o ruim Eita, errei Caramba, mano Toma A pavala Calma aí, ô, 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 tô fugindo aqui, ó Pega, ladrão Ó, coelhinho fugindo, pera aí Eita, mano, pera aí Vai fugir não, vai fugir não Toma Pera aí, falta mais um, falta mais dois aqui, ó Toma Pera aí, que tem mais um fugindo Pera aí, pera aí, pera aí Eita, mano, meu Deus do céu Aí, toma Pera aí, que tem mais um Aí, agora sim, mano Agora sim, limpamos tudo aqui, rapaz Falou que é brabo Ó, os coelhote Toma Ó, os coelhote Pega, 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 pega Que loucura Pera aí, cavalo Volta lá Teus coelhote fugindo, pô Pega os coelhote Ó, os coelhote aqui, ó Morra Toma Yeah Calma aí, tem mais um aqui Vai fugir não, coelhote Eita, 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 eita Cadê, cadê? Eita, eita Como você é burro Pera aí, cavalo Sai daí Que coisa absurda O cavalo tá doido, pô Muita baguncinha Toma Calma, mulher gosta de matar animal, hein, mano Eita senhora, hein Mulher não pode matar animal Cada hora, uma hora é coelho, outra hora é Eita, e próxima vez vai ser o que, mano Próxima vez vai ser o que? Capivara Yeah, missão completa, mano Ô, aí sim, hein, mano Ô, mas que missão doida, mano Ficar matando animal, pô Que essa mulher é o que, mano Essa mulher é o de animal, hein Ô, mulher velha mesmo Gosta de não gosta de animal, hein, mano Ô, louco Eu estou no limite, Brasil Olha aqui, olha só O povo fazendo um churrasquinho aqui, ó Queimando um Queimando um passarinho aqui, mano E aí, fi Bora, bora, bora Se junte a mim Pra poder matar a mulher que godeia animal Bora Não Ô, que isso, maluco Virou as costas pra mim Ah, virou as costas pra mim, não Vem cá Virou as costas pra mim, não Ah, tá achando que você é quem? Levanta aí, pô Volta aqui, rapaz Volta aqui Tá achando que você é quem, rapaz Ih, olha lá Ah, fugiu É, cagão Cagão, sem exceção Seguinte, mano Agora eu tenho que ir na bone de novo Pra fazer mais uma missão, mano Então vambora, hein Ô, que isso? Não sei Ô A polícia tá atrás de mim Ah, vem então Vem, policial Sente o ruim Toma Ó, agora vem cá Tá fugindo de vez Tá fugindo, tá com medo Vem cá, vem cá Cadê o policial? Cadê, cadê? Ô, escondeu Morra Nossa Explodeu Olha, explodeu a jaca Foi embora a jaca do bicho Tem que roubar dinheiro Não, quer roubar dinheiro Quer ficar rico, pô Porque eu tô pobre Não tem dinheiro nenhum Eita, cadê, 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 cadê Tome Toma Eita, cadê, cadê, cadê Eita, tá vindo um cavalo Toma Eita Eu vou morrer, mano Caramba, cadê, cadê o outro Cadê o outro Aqui, ó Toma Sai pra lá, ô Zé Orelha Eita, mano Tem mais um aqui na frente Sente o ruim Vem cá Toma E morreu Cadê meu cavalo Pegue o cavalo Me derrubar aqui Pera aí, cavalo Pera aí, vamos morrer Eita, mano Cadê Toma Sente o ruim Tome Tá bom, aí, ó Eu ganhei 325 pra matar a polícia Aí, ó Quer uma dica no Red Dead? Mata a polícia e cê ganha dinheiro Tonks É, ó Mais uma missão pra nós aí Agora tô com o doguinho aqui, ó Ó o dog aqui, ó Ó o dog aqui, ó Ó o doguinho, vamos caçar E aí, doguinho Vamos caçar, bora Vem assim Bora Vão lá, doguinho Guia o caminho aí Não Pega, doguinho Pega, pega, pega 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 ele, pega ele Vai fugir não Toma Vai fugir não Pode ficar aí, pode ficar aí Sente o ruim Aí, doguinho Morde ele, morde ele Pega, pega, pega Pega ele Ó o doguinho amassou o cara, mano Cê é louco Bora lá Agora aqui Agora a gente tem que ir lá no Nesse Agora a gente tem que ir lá na Bonnie de novo, parece Sei lá, mano Tem que ir na delegacia Entregar isso aqui Ó o doguinho amassou o cara mesmo, mano Mordeu o barco do cara Mordeu a jaca do cara Eita Porra Yeah Aí sim, hein, mano Ó Mais uma grana pra nós Cê é louco, hein, mano Red Dead é muito doido aqui, mano Ó Primeiro é o cachorro Mordei todo mundo É a mulher Que não gosta de cachorro De animal Eita, mano Esse jogo aqui é muito doido, hein, mano Cê é louco E muita diversão Galera, vou nessa aí Trouxe aqui um Red Dead Beleza, mano Uma Red Dead pra vocês aí, ó Trouxe mais um joguinho de Red Dead Sei que vocês gostam de Red Dead, né, mano Joguinho é bom, mano Joguinho é bom, hein, mano Joguinho é Joguinho é É bom demais, mano Red Dead é um jogo bom Cê é louco, hein, mano Então é nóis Tamo junto Amanhã Vou ver se eu trago aí um Mortal Kombat também Fica ligado aí, mano Mortal Kombat já vindo aí, mano Tá ligado, né, mano Vocês que cê ama Mortal Kombat, né, mano Tá ligado, né Então fica ligado aí, mano É nóis aí, galera Falou Até outro dia Até um outro dia Acabou